E aí galera, beleza? Aqui é a Abner falando e hoje trago pra vocês mais um vídeo de Hearthstone. Dessa vez quero mostrar pra vocês um deck um pouco diferente, que é o deck do Zulok, porém dessa vez utilizando o Bran Barba Bronze. Vamos ver como é que funciona esse deck. Ok, aqui nós começamos uma bruxo contra bruxo, pode ter chance muito grande de ser um Zul contra Zul. Eu vou deixar só um custo 2, isso aí, precisava puxar algum custo 1, já que eu sou o primeiro a jogar e não tenho direito a moeda. Então agora eu tenho aqui jogada pro turno 1, 2 e 3, e 4, né? Então a gente mantém uma curva boa aqui na nossa mão e impede de ficar sem jogada em algum turno específico. Ok, rastejante não é um problema por enquanto. Argos vai servir bem também, vamos ver o que vem aqui. Poder esmagador eu acho mais válido, né? Ele ajuda muito na finalização ou na troca mais favorável. No turno 3, já vou baixar a chefe do Gang dos Diabretes. Eu acho que essa é a jogada. Cara, eu vou fácil, vou meio que ignorar, já que ele tá meio sem jogada. Então, porque o próximo turno tem o Defensor de Argos ou até a Emposana de Diabretes, então isso vai me ajudar muito. Ok. Aqui, galera. Teria que ver bem se valeria a pena... Eu poderia baixar aqui Sargento, trocar aqui. Tantas coisas... Poderia baixar também o Malabarista. O problema é se o Malabarista acertar aqui, vai gerar uma criatura a mais, que é algo que eu não queria. Estou pensando. Sinceramente, eu acho que eu vou meio que ignorar, cara. Vou dar uma ofensivada aqui, eu acho que eu tô com a vantagem de mesa. E como eu tenho o Poder Esmagador aqui, cara, eu quero aproveitar pra dar um Rush, porque assim... Nós temos aqui 3, 6, 7, 8, 9. Ah, ele também tem esse truque, né, mano? Não sou só eu. Tá ok, tá ok. Eu vou jogar aqui o Malabarista. Vou bater aqui. Vamos ver se ele me ajuda. Ótimo, acertando eu precisava. É... Vamos dar o Buff aqui. Tá, não foi ainda o que eu queria. Vou trocar aqui. E... Vale a pena. Cara, como eu tô com 30 de vida, vale a pena. Claro que o certo seria eu ter... Comprado o card antes, né? Mas... Aqui ainda serviu pra que eu precisava. Eu fiz esse tipo de jogada, troquei aqui, ó. Porque... Senão ele ia poder trocar de uma forma direta. E aí ia gerar somente um Diabreto. Assim, se ele quiser trocar com a mesa, ele vai se forçar a atacar ali e gerar mais dois Diabretos. E auxiliar também o Malabarista de Fax a derrotar alguém. Ok, Malabarista. Ih, rapaz. Se é um Lombo aí, me quer... Lombo não, né? Lobo. Ok. Tá. Vou colar. Tá, conseguiu fazer algumas trocas. Aqui acho que ainda é válido. Fazer isso. Ótimo. Aqui. Troca ali. E faça. Tem que tentar sempre manter a vantagem de mesa. Essa que é verdade. Compra o vento. Próximo turno dá pra gente usar o poder esmagador de alguma criatura nossa e baixar o demonarca, cara. Por mais que de repente o Barba Bronze ou outra carta seja descartada, a gente... Ih, rapaz. A gente dá uma acelerada no game, né? Não mais com tantas criaturas em jogo agora. Tá. 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 O que eu poderia fazer aqui... Dá poder esmagador. Trocaria. Troca, vai fácil. Troca aqui. Tá. Eu acho que tá valendo. Dá um poder esmagador aqui, ó. Troca aqui. Tira essa criatura que tá dando muito buff. É... Baixa essa. E aqui, ofensiva. Ignora um pouco as criaturas e vamos ver como é que ele se vira pra limpar essa mesa agora. Ele só tem 7 de vida e tem 25 de vida. Então ainda tem uma vantagem enorme em questão, né? De vida, né? De tempo de jogo. O problema é que, claro, ele está cheio de carta, mas como a gente tem bastante vida ainda... Ah... Dá pra gente fazer as compras sem muitos problemas. Ok. Impulsão vai matar de qualquer jeito. Deu 3. Ah... Que tipo de buff que ele pode dar aí? Poder esmagador. Tá. Outro poder esmagador. Ok. Tá ok. Se você acha tão necessário assim, usar dois poder esmagador. Vamos comprar. Ok. Chefe. Ok. E vamos fácil. Por que a gente tá indo fácil, galera? Porque a qualquer momento pode vir o buff que a gente precisa pra finalizar o jogo. Seja um outro demonarca, seja um defensor pra ajudar, seja um anão ferro-negro, sargento abusivo. Então nós temos alguns elementos aqui que vão nos auxiliar. Lobo, hediondo. Até o próprio malabarista de faco pode ajudar. Eu vou comprar. Outra explosão. Ele deu sorte ainda. Ele podia ser muito penalizado aqui. Tá. E vamos ver como é que ele lida com essa resta mesmo. Tá. Ovo nerubiano não é... Nada preocupante pra mim. Tá ok. Ele vai gerar duas criaturas para mim. Ele vai fazer a troca, bem provavelmente. Tá, por enquanto não está nada pavoroso. Implosão. Pode me ajudar, mas vamos ver se não vem coisa melhor aqui. Anão Ferro Negro. Anão Ferro Negro. Eu acho que é mais válido aqui nessa situação. Vamos ver como é que ele vai lidar com essa mesa. Ele não pode mais fazer compra, isso é bom. Ele vai ter que se virar com o que tem na mesa e o que tem na mão nele. É isso aí, nós deixamos ele sem opção e forçamos a jogada ruim, né? Que a gente fala. E aí tá o deck pra vocês, tá galera? Vou mostrar pra vocês em detalhe como que ele funciona basicamente. Ele é um pouquinho diferente do Zoolock. Que eu já mostrei pra vocês, acho que duas temporadas atrás. Pela seguinte razão, né? Vamos mostrar pra vocês aqui. O primeiro núcleo aqui, né? Que você percebe é o Bram Barba Bronze. Apesar de não ter utilizado aqui, mas ele dá um buff em algumas criaturas que vão ajudar a finalizar. Tipo o Anão, Defensor de Argos. Temos também aqui, ó. Sargento Abusivo. Óbvio que você pode usar também Diableta e Chama. Você não vai querer levar 6 de dano. E o mais interessante aqui seria o Ambulante das Trevas. Que ele vai ajudar a comprar 2 cards custo 1. E geralmente os cards custo 1 são muito bons pra bruxo, né? Porque pode vir um Emissário do Caos, um Diabrete de Chamas, Poder Esmagador, uma Caçadora. Ou seja, qualquer coisa boa aqui também, né? Ou até uma Espiral da Morte. Então nós temos algumas situações aqui bem favoráveis. Escola de Bico de Ferro pra gente eliminar algo muito forte. Já que o nosso baralho, o nosso deck, melhor dizendo, não tem muitas criaturas boas. Tirando assim o Demonarca. Que ele ajuda mais pra dar aquela pressão final no game, né? Você já tem uma mesa boa. O cara tá tentando retomar a mesma desse Baixo Demonarca. O cara perde um tempo tirando ele da mesa. Sem contar que ele já entra com investida, né? Então é mais ou menos essa dinâmica. Aí você tem algumas combinações interessantes. Como o Ovo Nerubiano, que pode ser ativado através do Lobo de Hondo, do Poder Esmagador. Ou até mesmo Sargento Abusivo, Anão Ferro Negro ou Defensor de Argos, tá? Então tem algumas formas de se ativar o Ovo Nerubiano. Por isso que ele tá aqui no jogo. Rastejante vai auxiliar também pra você combar com algumas outras criaturas. Como, por exemplo, Malabarista de Facas, tá? E vamos ver se tem mais alguma coisa a ser citado aqui. Eu acho que seria o quê? Chefe da Gangue dos Diabretes. Uma das melhores cartas aí do bruxo, né? Um custo 3, ou 2, 4. Porque fica gerando um barra 1 toda vez que leva dano. E a Impulsão de Diabretes, que é muito roubado, né? Você dá o dano e ainda gera criaturas pra povoar a mesa. E que aqui o que a gente interessa é sempre manter a mesa povoada, tá? Porque a gente tem muitos buffs e muitas sinergias entre as cartas. Então a gente precisa sempre manter criaturas na mesa. Então é isso, galera. Espero ter gostado dessa ideia. Que não esqueça de deixar sua avaliação aí embaixo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima! Fui! 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 Fui!